aqui é lavanderia né não, o povo quer ver até lavanderia que é isso gente, é tudo, meu Deus, lavanderia lá de casa, você já sabe como é né menino do céu pastor, pelo amor de Deus, você não vai querer sair de casa mais nunca uma galeria né parece uma galeria, vocês gostam da obra de arte né pastor vocês gostam, aqui é a parte da suíte que linda elevador em tudo que é essa aqui é a sua suíte, posso entrar? vou entrar, já estou dentro mesmo né meu filho nem perguntar mais menino, aí fizeram um restaurante aqui em cima foi olha tem um rapaz ali dentro de alguma coisa aqui é o que, gente parece lugar aqui é o seu closet uma loja fantástico fantástico, fantástico tem que mandar aumentar o meu eu vou mandar aumentar o meu, eu fico inveja entendeu? e eu me exibindo com o meu, cabe dois palitos de sapato e aqui é da Simone Ave Maria, eu gosto da Gucci Ave Maria Simone do céu se solta se solta a branca aqui dentro meu filho, não sobra uma bolsa cara, pior que isso aqui é o sonho das mulheres né vocês ficam assistindo tudo em casa acredita hein meu povo acredita de verdade lindo se o senhor me disser que tem um submarino aí embaixo esperando pra você bater no oceano eu acredito, tu acredita? aqui é a suíte de vocês bem confortável linda meu Deus que bom gosto viu cara é só o que a gente tem pra dizer bom gosto eu vou ficar dizendo mais o que? não tem mais nem dialeto tudo fofinho menino tem mais coisa não né? ainda tem mais alguma coisa pra mostrar não né? lá 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 os quartos de hóspedes é? é ainda tem quarto de hóspedes? não precisa não meu filho são quantos hein? são quantos? são quantos? são dois aí aí esse é o de hóspedes né? menino eu já vou me hospedar aqui eu já vou me hospedar aqui eu já tenho um hotel pra quê? já tem um já tô íntimo mesmo maravilhoso então quer dizer que não? ah mentira e aí amor como é que você tá? tudo bem? Gabi me diz uma coisa esquece o pão que ela já comeu 15 pães é o que? desejo de grávida minha filha cara eu não sei o que acontece o bebê vai crescendo a tendência é diminuir o espaço e o estômago caber menos comida tá mas você já sabe o sexo da criança? menino humm outro menino eu não sei o nome ainda eu tenho minhas opções se você quiser eu posso ajudar nessa coisa de nome que eu adoro o nome entendeu? tem Mago e Márcio Kleber Henrique eu adoro o nome composto tem que ter Márcio do pastor é Márcio né? é o pastor tem o Saulo tem nome dele é Saulo Márcio tá Sal e Saga quem escolheu os nomes? foi você ou foi Simone? Saulo dos dois mas no seu tempo viu pastor 15 segundos né meu filho porque aí se a gente trava o pastor não é segredo mas o meu também? eu não o seu também pastor causa viu eu gosto do pastor que ele causa eu acho que as vezes ele tá escrevendo eu acho que ele tá pensando que tá num diário ali né fui expulso de casa do meu Deus expulsar o homem quem foi? foi você? o Saulo me expulsou eu não tava em casa mas finalmente quem expulsou? foi Saulo, Gabi ou Sara? eu nem sabe o Saulo me expulsou eu guardei mas tá tudo bem eu guardei eu olhei e falei caraca parece que eu botei ele pra fora de casa botou ou não botou pastor? botou pra fora de casa pastor deu um neto pra uma criança de 3 anos foi de 2 anos deu um follow deu um follow deu um follow deu um follow nos filhos ela armou ela armou meu sobrinho deu um follow em mim caramba deu um follow em todo mundo vai te dar um follow se você der um pega aí pastor ele nem me segue ainda o Gabi pegou o Instagram do Davi que mentira e parou de me seguir só pra parecer que eu caramba você fez isso foi ela foi ela você deu um follow no seu neto pastor foi ela e eu achava que era só eu que não sabia lidar com criança caramba vai vai deixa eu aqui de boa no meu quarto a Gabi tá protegendo a Gabi tá protegendo é? Rede Nacional me expulsou de casa depois depois você viu então é isso que importa entendeu independente de qualquer coisa acabou então assim eu lhe parabenizo muito por dar tantos empregos em um país que só desemprega mas é gente mas é uma realidade caramba peraí tá todo mundo no olho da rua e uma curiosidade que as pessoas têm muito que eu acho uma bobagem também eu queria até lhe perguntar e as pessoas questionam como é que ele é pastor e vende cigarro gente pelo amor de Deus quantos empregos você dá? a gente tem mais de mil empregos né obrigado alguém vim e dá mil empregos que eu tenho certeza que isso vai dobrar pra trabalhar nessa casa vai precisar de mais mil pessoas né meu filho sabe e não tô passando pano pra você nem pra nada até porque eu nem preciso fazer isso muito menos vocês que já tem aí uma casa que é do tamanho do Rio de Janeiro então é uma realidade que as vezes as pessoas não debatem ficam buscando coisinhas pra criticar eu valorizo muito o empresário que dá muitos empregos entendeu porque num país onde as pessoas ei meus amores meu voo pra São Paulo já tá indo amei passar o dia com vocês breve vou voltar quero saber muito mais da sua vida viu gostei de você curioso mas eu vou voltar não se preocupe eu vou mostrar eu vou mostrar a sua cozinha viu gostosa menino oi Gabi não eu gostei muito da decoração de vocês isso aqui é de verdade não né menino gente vocês arrasaram viu parabéns aí pro arquiteto pra tudo tchau querido eu gostei desejo muita felicidade pra vocês pra família toda certo muita luz que vocês aproveitem essa casa aí que vocês encham de pessoas que eu sei que vocês gostam de gente mesmo tá e eu vou continuar aqui acompanhando a vida de vocês como todo mundo lá fora tá bom um beijo sua casa vai ser a próxima que eu vou jantar viu combinado menino organização você não se perde nunca gente a dispensa de vocês é um mercadinho entendeu você tem noção disso mas sabe que aqui é o nosso mercado porque as vezes você não sai de casa não né compre pra lá pra nossa casa e é um monte de comida que eu nunca vi os coisas né meu filho interessante né acaba o açúcar a gente vem a gente vem então na reunião aquele menino a gente faz compra aqui na dispensa da sua mãe e eu faço direto gente do céu ah não tem essa ostentação aqui como é que você tem o símbolo da casa você tem o símbolo da casa você já viu embaixo que é o pega aí minha filha um beijo pra vocês hein não tem ideia gente é um filme eu entrei aqui eu tô há duas horas caminhando dentro dessa casa e cada vez aparece uma coisa diferente mas realmente a gente vem tem gente hein ainda não tá pronto a gente tá fazendo desculpa mas eu não vou sair da missão menino cada um eu tô é no chão meu filho eu achando que minha casa era ostentação vocês tem noção que a vida de vocês é um filme né é entendeu porque tem muito quarto tem muita coisa tem muita gente bom que não gasta com serviço de quarto ah eu amei gente vambora não mas vocês estão tirando onda puxa aí vai não macho eles fizeram um negócio escondido de biscoito doido macho do céu cebola menino que é então batata rafinha tem sabor pronto eu indo embora foi ótimo pegou o que eu pedi pegou o que eu pedi tô vendo do nada se tiver alguma coisa vocês tem comida aqui pra seis meses né porque você vai abrindo as coisas e vão escondendo comida que povo é esse que medo morrer de fome da peste outra coisa viu a partir de hoje não fico mais em hotel não pode quando eu vier vou ficar você piscou e eu já cheguei em São Paulo ai graças a Deus cabeçadinha e aí seu lípio olá carlinhos quero vocês comigo tem alguns programas importados pra fazer aqui programa da minha amiga Liana que eu gosto demais sempre é bom estar com ela tem algumas pessoas também que eu vou encontrar bem bacana e tem algumas reuniões também porque carlinhos não é só negócios também